O setor de TI aqui no Brasil é um setor muito relevante. Dados de 2014, o setor produziu cerca de 498 bilhões de reais, agregado TI e telecom. Disso daí, um pouquinho mais da metade foi o próprio setor agregado de tecnologia da informação e comunicação, incluindo business process outsourcing, incluindo também a parte de produção in-house. O setor empregou, nesse ano, cerca de um milhão e meio de trabalhadores altamente sofisticados e com um nível de escolaridade dos mais longevos e com o salário médio 2,2 vezes maior do que a média nacional, o que é muito significativo. O setor tem sido um grande gerador de emprego e renda. E mais do que isso, o setor apresentou, durante o período de 2010 a 2014, um crescimento nominal na faixa de 10% ao ano. Eu costumo dizer que o setor foi uma China dentro do Brasil. A Brascom, para esse ano, nosso conselho aprovou, uma visão estratégica que eu queria compartilhar aqui, em torno disso a gente fazer a problematização do painel. Nós entendemos que há dois eixos estratégicos a serem trabalhados em relação a políticas públicas para o setor. O primeiro diz respeito à competitividade. Competitividade é uma palavra que traduz, no fundo, um ambiente de negócios. A gente precisa de um ambiente de negócios favorável, um ambiente de negócios ágil, para que não só TI, mas todo o resto da economia cresça de uma forma adequada. Quatro são os temas principais. Eles serão abordados de alguma maneira aqui durante o evento. Primeiro, relações laborais, os aspectos de aperfeiçoamento da CLT e terceirização. Depois, a questão da inovação. Como você manter e estimular a inovação dentro do setor. Isso é uma característica inata, intrínseca do nosso setor. Na sequência, a gente precisa de uma política tributária também adequada. As coisas estão muito coligadas, mas também precisamos de uma política tributária que não onere o trabalho. Porque o trabalho, hoje, você concorre no nosso setor em âmbito mundial. E, em terceiro lugar, uma vocação para a internacionalização. A gente recuperou um pouco da competitividade com a questão cambial. Como manter agora esse ritmo de internacionalização com duas frentes. Uma, das empresas brasileiras saindo para o mundo, passando a operar em outros países, exportando seus produtos e serviços. E duas, das empresas multinacionais. E elas são as maiores exportadoras hoje de serviços do Brasil, que elas possam confiar e investir mais no Brasil como plataforma de exportação. O segundo eixo é o eixo da transformação digital. E transformação digital significa trazer a agenda do setor para dentro do dia a dia, de toda a concepção de política pública. E a transformação digital é um grande fenômeno, abarca várias tendências. Nós vamos conversar sobre isso durante o evento. Mas alguns pontos são importantes e a gente destacou como prioridades. O primeiro, o Brasil precisa pensar em educação digital. A gente precisa ter um norte. As nossas novas gerações, as crianças que estão nascendo, aquelas que já estão entrando na adolescência, já nascem digitalmente qualificadas, já usam todos esses aparatos. A gente precisa pensar em mudar a pedagogia, mudar a forma como o conhecimento é adquirido. O segundo aspecto é a internet das coisas. É a maior onda tecnológica que tem pela frente. E o Brasil tem grandes oportunidades em cima dessa onda tecnológica se a gente tiver políticas públicas adequadas. Em terceiro lugar, governo digital. Nós precisamos de um Estado eficiente. E a tecnologia da informação e comunicação tem muito a oferecer e ajudar o Estado para que ele se torne uma máquina eficiente, como toda e qualquer empresa é. E, por fim, a questão da segurança da informação, a questão da privacidade e a proteção de dados pessoais, que é essencial para a atividade da administração pública, tanto para a atividade das empresas privadas, quanto para nós, cidadãos. Então, dentro desse quadro estratégico, que é o quadro que a Brascom desenhou para esse ano, nós queremos conduzir esse evento como uma caixa de ressonância. Primeiro, um espaço de diálogo entre o setor e o poder público. E, não sem razão, escolhemos Brasília para sediar esse evento. E que ele seja, no nosso sonho e aspiração, um evento permanente. Mas não só um espaço de diálogo, mas uma caixa de ressonância. Que tudo que seja discutido aqui, que as ideias, que os insights, como comentou o Ejamin, sejam registrados e sejam transformados em insumo para a produção das políticas públicas, em prol do setor, mas principalmente em prol do Brasil. Tenhamos todos, então, um bom trabalho. E, sem mais delongas, eu já convido aqui o Laércio para iniciar o nosso painel. Por favor, Laércio, pode fazer as suas intervenções. Obrigado.